A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Checho! Que bom de você chegar! Ai, d' geometry Patrol! Quanto tempo deu pra estava? Você tinha muito que não passasse por aqui, Don Chencho. É que estou sofrendo de reumatismo, minha espalda. Ah, você tem reumatismo agora? Sim. Eu me sento e se sente comodo, Don Chencho. Como se sente? Ai, está vivendo a vida. Don Chencho, é lamentável o que tenho que dizer, mas eu considero que tenho que dizer. A senhora Mere Hilda... Somos todos os filhos. De verdade, eu me sinto muito, mas a senhora Mere Hilda, que você me enviou, não me serviu para o que eu precisava. E o que aconteceu com uma mulher que trabalha hoje? Olha, nós temos corações que não sabem. Essa senhora fazia tudo menos o que ela tinha que fazer. Ai, mas como é isso? Ela veio aqui a portar-se super mal, bem mal criada, não fazia nada, e isso não é tudo o que eu tenho que dizer. Sim, eu me contei. 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 a ninguém. Essa senhora me disse um número de coisas, mas a mim não me... não me coletou nada do que ela disse. É verdade a vergonha. Não, não se preocupe, chencho, tranquilo. Eu sei que você não é culpable de nada do que aconteceu. Por isso, eu não conheço bem, eu não conheço bem. Eu não conheço bem, mas eu não conheço com tanta desespero. Eu lhe vou entregar isso para que você, por favor, se o entregue a sua parente ou a mesma Mere Hilda. Que isso foi o que ela ganou aqui no tempo que ela estive trabalhando com nós. E eu lhe vou dar porque você é uma pessoa que eu estimo muito, mas ela não veio aqui fazer nada. Ela, o que vim aqui, foi desbaratar algo que já estava construindo. Eu me sinto egoçada. Não se preocupe, chencho. E de verdade, você me excusa, mas retire-se também, se pode ir. Porque eu estou um pouco molesta e agora tenho que arreglar conta com meu marido. Excusa. Perdão muito, muito, muito. Não se preocupe, eu lhe vou beber o café, chencho. Não me sinto de bom estado, me sinto um pouco molesta. Paso em boa. Obrigado, chencho. Muito obrigada. Venha acompanhar-me até a porta. Sim. Chencho, disculpe-me por tudo o que aconteceu, de verdade. Eu não quis que nada de isso aconteça. Disculpe-me a mim. Tchau. 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 O que você pode servir, senhorita? Não se lhe oferece um cafezinho, um tezinho, uma água ou algo para trazer algo para que se lhe ofereça, que é um Alberto. Ah, mas você está muito obediente. De você sempre, senhor Alberto. Obrigado, senhorita. Mas como é que você se mete, senhor Alberto? Olha, está cheio de paja, senhor Alberto. Muito obrigado, senhorita. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhorita. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Alberto. Obrigado, senhor Alberto. A verdade é que as atenção de Meregisla se me desinfanta a mim. Eu vou chamar um chencho para ver se me dá a sua ubicação. Porque eu tenho que ubicar a Meregisla. A mim me faz falta a atenção de Meregisla. Eu não vou chamar de Meregisla. Eu não estou aqui. Eu não estava em casa para mim. A lo! É Alberto, sim Alberto. Con Chencho. Uhuh. Si, sou eu. Chencho. Mire, eu estou chamando. Porque eu preciso que me faça um favor. Ajá. Eu preciso que você me diga onde vive Medellín. Mas isso vai ficar entre você e eu. Isso não pode saber ninguém. Absolutamente ninguém, Chencho. Sim, mas... Eu não quero colocar problemas. Não se preocupe, não se preocupe, eu sei. Se você me promete. Está bem. Mire. Ela vive em Campoabá. Ok. Ao lado do Arroyito. E entra um veículo? Uhum. Eu não disse nada. Porque para a idade que eu tenho, eu não estou procurando problemas. Não tem problema. Muito obrigada, don Chencho. Muito obrigada. Muito obrigada. E se me falta muito. Ok, está bem. Não tem problema. Não se preocupe. Está bem. Muito obrigada. Aplicar o futebol querido, querido. E comecei para crPod. O que é o Campo Bajo que vive em Merezhilda? Você está chegando... O que é o Campo Bajo? Você está chegando... Ok, muito obrigado! Então chegando a CQ? Existem de grande mundo... Hoje de regada... Não quer ir aqui? 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 Trata... movie... Boa tarde... Boa tarde! Olá senhor! O que se lhe oferece? Eu estou procurando a senhora que lhe dizem Merejilda. E se pode saber quem é você? Se está procurando a senhora Merejilda. Quem é você senhor? Eu sou o senhor Alberto. Alberto? Sim, Alberto. Don Alberto. Ai senhor, mas tome asiento. Porque o homem que ela já trabalhava na casa, já no meu corpo. Mas tome asiento senhor, que ela está por aí. Porque a cozinha está fazendo algo por aí, por aí fogão. Tome asiento senhor. Diga que eu estou procurando. Agora mesmo eu vou dar seu mandado. Mas tome asiento senhor. Ai dios mio, Marajilda. 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 Como foi senhor que você me disse que se chamava? Don Alberto. Don Alberto? Sim, assim mesmo. Con? Don Alberto. Ai, Don Alberto. Sim, disculpe senhor. É que aqui você está como pedindo o juicio com todo este muchacho. Agora mesmo eu vou dar seu mandado. Está bem senhor, não se preocupe. Então, tenho que descober. Ei. Ei. Don Alberto. Alberto! Assim mesmo! E o que você faz aqui, Don Alberto? Buscando-te? Ai, não me diga, Don Alberto! Ai, eu estou emocionada! Você não sabe a emoção que me dá verlo! Ai, Deus meu, Don Alberto! Ai, mas um saludo, Don Alberto! Merejilna! Ai, Deus! Ai, que medo! Merejilna! Mírame! Eu... Eu estava pensando, ela me fez muita falta Esas atenções que você me fez... Que você me fez... Ai, eu sei, Don Alberto! É que eu sei, porque sei eu que atendo a você, Don Alberto! Claro! Essa mulher que você tem não faz nada! Eu sabia que você ia vir por mim, Alberto! Assim mesmo! Então, Merejilna, eu estava pensando... Diga-me, Don Alberto! Diga-me, Alberto! O melhor para você é que eu saque de aqui! Ai, Don Alberto! Obrigada! Por isso eu decidi que eu vou alquilar um apartamento! Ai, mas para mim e para todos os meus meninos! Eu tenho muitos meninos, Alberto! E por que você não me diga que eu tenho muitos meninos? Você tem muitos meninos? Muitos meninos! Vem, para que eu vea os meninos! Vem! Olha! Eu estou com todos os meninos, Alberto! Olha! Todos os meninos são meus, Don Alberto! Todos eles são meus! Siete meninos! Assim mesmo, Don Alberto! Eu vou ir para onde vocês deseem! Mas eu não deixo meus meninos em nenhuma parte! Todos meus meninos me vão! Bom, olha o que vamos fazer! Às sete da noite! Prepárense! Às sete da noite! Eu vengo a buscar! Às sete da noite! Ai, graças, Don Alberto! Eu vou arreglar a roupa de todos os meninos! Para então esperar ir aos sete! Para então ir para o apartamento que você não vai comprar! Está bem! Muitas graças, Don Alberto! Eu os vou esperar! E, meninos! Baixem! E deixem a roupa que não vamos! Lo sinto por merejirla! Merejirla é muito boa! Mas são sete meninos! Esos meninos que os mantém a seu pai! Se me quedo esperando! Siga remedio! Ayúdenme a bañar os meninos! Que nos vamos! Ai, Deus meu! Eu estou até nerviosa! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL